TAPES vai bombar! Dias 3, 4 e 5 de fevereiro no Parque de Eventos Recanto da Lagoa, primeira Expo Querência número 1 e primeiro Fandango na Querência. Show com Marcos Vigolo e Fandango com o Grupo Cordiona, o grupo do Porca-Véia. TAPES te espera de braços abertos. A Justiça Eleitoral anunciou nesta semana o prazo de 6 de março de 2017 a 14 de novembro de 2017 para recadastramento biométrico dos eleitores de TAPES. Todos os eleitores em situação regular ou liberada no cadastro eleitoral, inscritos até 4 de fevereiro de 2017, devem comparecer no cartório dentro do prazo estipulado para realizar o recadastramento. Assim como nos anos de 2015 e 2016, quando os eleitores de Sentinel do Sul e Serro Grande do Sul realizaram o recadastramento. O não comparecimento dentro do prazo implicará no cancelamento do título de eleitor. Para realizar a coleta dos dados biométricos, o eleitor deverá comparecer no cartório localizado na Avenida Getúlio Vargas 969, no centro de TAPES, portando documento de identificação e comprovante de residência, como contas de água, luz ou telefone fixo em nome do titular e atualizados. Outros casos podem ser consultados no cartório eleitoral através do telefone 3672 1256. Outros casos podem ser consultados no cartório eleitoral através do telefone 3672 1256.